Música Queria que você primeiro se apresentasse para a torcida Alvihubra, quem é o Rafael Dias, qual é a sua formação para chegar aqui no clube? Boa tarde, boa tarde torcida Alvihubra, minha formação acho que ela se dá desde os meus 5 anos, quando eu comecei lá atrás como atleta de futsal, e aí minha experiência prática é muito inválida nesse processo, e obviamente que minha formação acadêmica, eu sou graduado em educação física, tenho uma pós-graduação em gestão empresarial, e atrelado a isso as minhas especializações no futebol, que são os diversos cursos, as licenças de treinador e o curso de gestão executiva de futebol, acho que isso aí é o que forma hoje o profissional Rafael. E eu queria que você dissesse, o que te fez aceitar esse desafio de vir aqui para o Nautica? Bom, primeiro o próprio clube, estar à frente de um departamento que historicamente é muito importante dentro do clube Nautica Pibaribe, que para mim é um motivo de satisfação, motivo de orgulho, e acreditar que a gente tem um potencial gigantesco de estar formando novos cidadãos, a gente se preocupa muito com a formação do C, e consequentemente formando novos atletas, e trazendo uma identificação para o clube, e trazendo resultado, e trazendo também um retorno financeiro que o Nautica espera com os atletas que aqui a gente consegue formar. É você falar um pouco da sua formação, do porquê de ter aceitado esse desafio, e é de fato um desafio muito grande, assumir a função de executivo da base num clube grande como o Nautica, com todos os desafios que tem pela frente, e aí eu queria que você dissesse o porquê você acha que está pronto para esse desafio. Eu entendo que por todas as experiências que eu tenho, não só como atleta, mas experiências inclusive fora do país, nas diversas funções do departamento técnico, seja auxiliar, seja treinador de goleiro, técnico, coordenador técnico, aliado ao conhecimento teórico, né, na parte de gestão, acho que minha facilidade de comunicação e de relacionamento também contribui para que eu me sinta preparado, né, e me sinta pronto para esse desafio. Eu queria que você falasse um pouco dos objetivos que você tem para a base aí durante o seu trabalho. Bom, quando do convite, eu tenho dois pilares que norteiam muito o que a gente tem feito até então, né, que é primeiro você ter bons profissionais, né, então se eu tenho bons profissionais habilitados, né, para estar formando bem, né, eu vejo isso como fundamental, e o segundo é captar bem, né, eu entendo que quanto mais talento a gente conseguir captar, quanto mais talento a gente conseguir atrair aqui para o Náutico, a gente tende a formar bem e consequentemente colher os frutos, sejam eles desportivamente falando, né, tendo atletas atuando aqui pela equipe profissional, ou sejam eles economicamente falando, que também o fato de o atleta ser formado aqui e atuar no profissional também é um ganho econômico porque esse atleta certamente ele vai custar menos ao clube do que um atleta contratado. Visando isso, a gente tem dado muita oportunidade, né, a atletas que estejam dispostos a vestir a camisa do Náutico, a gente tem recebido de uma forma massiva, né, a nossa área de captação e avaliação para que a gente possa, de fato, ampliar o leque, né, de possibilidades, eu acho que quanto mais atletas de qualidade a gente tiver, mais assertivo nós seremos aí nesse filtro. Então, esse é o norte e esse é o que está guiando aqui o nosso trabalho. Dentro desse trabalho, a gente tem aqui também no CT, né, a gente tem a escolinha de futebol, tem também no clube como um todo, futsal, futset, eu queria que você falasse um pouco como é que vai funcionar essa parte de possível integração da escolinha, futsal, futset, dentro com as categorias de base aqui do futebol. Dentro do nosso processo de captação, né, a gente entende que as duas modalidades citadas, né, tanto o futsal quanto o futset e a escolinha estão aí na base, na base da pirâmide, né, que é uma base de entrada, onde a gente pode ser massivo, onde a gente pode ter uma abrangência maior. Historicamente, o futsal do Náutico sempre foi um grande fornecedor de atletas, né, aqui para o clube. E quando, do aceito, do convite, das conversas iniciais, foi algo que a gente conversou e alinhou com a presidência de que isso precisava ser institucionalizado, né, então a gente precisava organizar esse processo porque a gente percebia que no final das contas o futsal achava que era dono do atleta, o futebol achava que era dono do atleta, o futset, e na verdade o atleta ele é do Náutico, né, e a gente tem que ter bom senso para entender o que é prioridade, onde é prioridade, quando, mas a gente está sempre em sinergia com as modalidades e com a escolinha. A escolinha funciona aqui no CT, a escolinha já nos deu vários atletas, né, Carlão, Raul, Júlio, Rodrigo Leal, Índio, são alguns aí mais recentes, e a gente tem sempre tido esse monitoramento de quando surge algo interessante, está aqui do lado a poucos metros, a gente prontamente está recebendo esse pessoal aqui para ser avaliado e possivelmente incorporado a alguma categoria aqui da base. Eu queria que você falasse um pouco sobre como serão os profissionais, que perfil eles terão, né, os profissionais no campo especificamente, né, treinadores, preparadores físicos, como é que serão escolhidos, como é que será o trabalho desses profissionais? Na verdade, esses profissionais já estão escolhidos, né, basicamente as nossas comissões, elas são compostas por um treinador, um preparador físico, um preparador de goleiro, um roupeiro e um massagista, né, e aí a gente tem um acordo de sinergia entre as comissões, onde o treinador do 17 auxilia o do 20, o do 20 e o do 17, e o do 15 e o do 13, e o do 13 e o do 15, né. E, consequentemente, a gente também tem essa sinergia com os demais membros, preparador físico com preparador físico, preparador de goleiro com preparador de goleiro e assim por diante. Além disso, a gente tem uma lista de desempenho, né, que cobre a nossa base e aí vem a minha pessoa, tem o supervisor, né, que cuida da parte de registro, de toda a documentação e tem o gerente que cuida do dia a dia, cuida de logística, cuida do funcionamento do alojamento, enfim, basicamente o nosso corpo é esse. Além, né, das áreas de saúde, que são áreas adicionais, as quais a gente também tem atendimento, mas que não é comissão fixa, né, então a gente tem físio, nutricionista, psicóloga, assistente social e pedagoga que também compõe aí todo o corpo de staff da base. Você falou, né, que existe uma sinergia entre as categorias, isso entra também na parte de estilo de jogo, digamos assim, existe essa ideia de que o 13 tenha, jogue parecido com 15, com 17, ou cada categoria tem sua forma de trabalho, apesar dessa sinergia entre os membros da comissão. Na verdade, essa particularidade, né, que é a forma de jogar, ela perpassa muito pelo que é o náutico, né. A gente, quando trouxe os profissionais, né, quando a gente selecionou os profissionais, a gente já pensou, né, no perfil do clube, no perfil do profissional, para que isso seja algo automático. Então, na verdade, é uma diretriz muito além da comissão técnica, ela é do clube, né, e aí é um perfil de jogo agressivo, onde o clube é protagonista, onde o clube quer ter a bola, onde o clube não quer deixar o adversário jogar, né, é um clube que busca sempre o gol, ou seja, um clube ofensivo, né, um estilo de jogo ofensivo, mas que, quando não tem a bola, se torna ainda mais agressivo para poder ter a bola novamente. Então, basicamente, isso é institucional do clube. A gente tem hoje, né, um observador técnico que não tinha essa função antes no clube. Eu queria que você falasse um pouquinho quem é essa pessoa e a importância de ter essa função hoje aqui no clube. Bom, foi um dos nossos primeiros contratados, né, quando a gente iniciou o trabalho. A gente entende que essa figura, ela tem uma importância não só do trazer o atleta aqui, como de levar o náutico a alguns lugares, né, você acaba criando uma identificação da pessoa e, consequentemente, do clube em algumas regiões que, até então, não se tinha, né. Hoje, passados aí 45 dias de atuação desse profissional, a gente já colhe alguns frutos aí nas categorias. Então, já tem rodado, já tem feito um trabalho de acompanhamento interno. Eu tenho dito muito a ele que roda um pouco, vive um pouco aqui, acompanha um pouco esses atletas que estão chegando, esteja sempre perto dos técnicos, vendo o trabalho, conhecendo, identificando as carências, né. A gente tem sempre uma conversa entre as comissões que inclui ele para poder estar todo mundo numa mesma página, mas, assim, tem sido muito gratificante. A gente está recebendo bastante feedback por observador náutico que estava não sei aonde, o observador náutico viu tal jogo. Então, a gente começa a ganhar uma cara além do CT. Obviamente que o nome náutico, a instituição náutico já é muito grande, mas se fazia importante ter essa presença onde não se tinha há algum tempo. Você falou também, fora das câmeras, que talvez a maior busca de atletas fosse na categoria sub-13 e na categoria sub-15. E aí eu queria que você explicasse para a gente qual o motivo de ter essa maior busca no sub-13 e no sub-15. hoje dificilmente você vai encontrar ainda um talento cru fora dessa faixa etária. Certamente os principais talentos já estão alocados em algum lugar. Então, quanto mais cedo eu trago esse atleta aqui para o náutico, maior é a minha chance de estar trazendo um talento de um nível ainda mais elevado. E além disso, eu começo a criar uma identificação mais profunda do atleta com o clube e consequentemente da torcida com o atleta. Porque a nossa ideia é que a torcida comece a identificar também esses atletas aqui da base o quanto antes. Acho que a gente tem um exemplo aqui que é um exemplo muito atual que eu tenho comentado que é o exemplo de Talicinho que é uma velha que chegou aqui no náutico no sub-13. Então, veio no sub-13, ficou até o 15, saiu, ganhou experiência a nível nacional, voltou e hoje figura no profissional começando alguns jogos e com uma identificação muito grande com o clube. Então, esse é o cenário ideal que a gente enxerga nesse processo de captação, desenvolvimento e uso do atleta. Falando um pouco além dessa questão da idade, de ser sub-13 ou sub-15 ou até se for o cargo um pouco mais velho também, mas eu queria saber que tipo de atleta é esse que a gente busca hoje aqui no Nau? Bom, essa é uma discussão bacana, porque muito se fala hoje do talento puro, muito se fala hoje de força, muito se fala de ter um atleta grande ou um atleta pequeno. O que a gente tem prezado aqui é por ter atletas como a gente usa aqui em um linguajar de sustentar o jogo. Esse atleta pode ser pequeno, pode ser grande, desde que ele consiga desempenhar bem tecnicamente suas funções e sustentar bem o jogo, porque também não adianta eu ter um atleta que tecnicamente é bom e não sustente o jogo, não sustente as especificidades que o jogo apresenta. E nesse desempenhar bem suas funções é o que vai realmente dizer se esse atleta é interessante aqui para o clube ou não. E aí a gente analisa muitas coisas. Hoje a gente tem o analista de desempenho. Ah, eu tenho um atleta que não erra um passe. Ah, mas esse atleta ele passa de que forma? É um atleta que tenta passar para frente, tem um passe de penetração ou é um atleta que só passa para trás? Então, assim, eu prefiro ter um atleta corajoso que tente jogar de uma forma ofensiva, uma forma agressiva do que ter um atleta mais conservador e que não é ousado. A gente tem dado muita autonomia aos atletas e aí é interessante que eles entendam essa autonomia dentro do campo. Então, como é que o atleta usa essa autonomia? Ele consegue identificar o melhor momento ou não consegue identificar. Então, assim, a nossa decisão pelo atleta passa muito pelo que ele nos traz no dia a dia enquanto sustentação realmente do jogo. Já existe um calendário definido para todas as categorias da base aqui do Náutico? Sim, nós temos um calendário definido. Esse ano, a Federação está lançando uma nova competição para cada categoria que é a Copa Pernambuco. Então, no primeiro semestre nós teremos iniciando agora no início de abril o estadual do Sub-20 e aí na sequência a partir de maio Copa Pernambuco 13, 15 e 17. No segundo semestre isso se inverte ou seja, estadual 13, 15 e 17 Copa Pernambuco Sub-20 e aí a gente tem colocado as categorias para estar jogando algumas competições locais. A gente também está com planejamento para levar o 15 para uma competição em Salvador com uma competição muito tradicional Copa 2 de julho que inclusive a seleção brasileira Sub-15 participa da competição e a gente tem dado sempre uma vivência de jogar uma categoria acima. ou seja iniciou a Superliga Pernambucana no final de semana passado onde o nosso Sub-13 está disputando a categoria Sub-14 o nosso Sub-15 está disputando categoria 16 e o 17 ele está jogando a competição no interior onde estão jogando numa competição Sub-20 podendo ter até 5 atletas com idade de 21 ou seja a gente quer dar uma maturidade de competição maior mais alta aos nossos atletas e aí a gente tem como objetivo cada categoria está jogando aí entre 35 e 40 jogos oficiais no ano esse é o objetivo principal e me fala um pouquinho do porquê essas competições e qual é a importância dos atletas para os atletas de jogar essas competições de terem esse número mínimo de jogos que você falou se a gente levar em consideração que a gente está numa região do país onde historicamente se joga menos a gente precisa de fato oportunizar o atleta ter essa minutagem para que quando esse atleta venha a estar numa idade próxima idade profissional essa minutagem anual dele seja mais próxima do que acontece na idade profissional daqui a pouco quando a gente sai para jogar contra um clube do sul do sudeste você pega estadual lá em São Paulo com 60 equipes então com certeza eles jogam ainda mais do que isso além de jogarem num nível mais alto esse atleta ali do sul e do sudeste ele tem um número de jogos naturalmente maior que o nosso então elevar o nosso número de jogos aqui nos possibilita estar consequentemente colocando os nossos atletas em condição de igualdade com todos os atletas aí a nível nacional Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma